E aí pessoal, olha o gordo careca aqui, um frio que tá aqui em São Paulo que vocês não tem noção. Bom pessoal, vim trazer uma palavrinha especial pra vocês da parte do Senhor, mais um Little Drops. Já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho e dando o seu joinha pra que você seja notificado dos novos vídeos aqui do nosso canal. Eu tô aqui com a minha companheira, com a nossa companheira, com a Tininha, a nossa Massacote Segundo Chaves, a Massacote do Nascido de Novo, que tá aqui pra provar que os dinossauros caminharam com os homens. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos ter uma live especial falando sobre os dinossauros. Mas vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar de Samuel 9, versículo 2, que diz assim, olha. Seu filho Saúl era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Ele tinha aparência e não só isso. Samuel, ele era da tribo de Benjamim. Ele até coloca isso, poxa profeta, eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim e tal. Ele até coloca essa questão, mas ser da tribo de Benjamim não queria dizer necessariamente que ele era um coitadinho pequenininho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Por quê? Porque a tribo de Benjamim, ela foi reduzida a apenas 600 homens. Tanto que outras tribos cederam mulheres pra se casarem com os benjamitas, pra que a tribo pudesse se recuperar. Eles foram, pessoal, dizimados na guerra contra a GBA, que é descrita na Bíblia. Então nós temos isso. Ah, pastor, então, mas era a menor das tribos, a mais fraca, a que mais perdeu, nem tanto, pessoal. Além de ser bonito, bem apessoado, como a Bíblia fala, Saúl tinha uma outra coisa. Como a maioria dos integrantes de Benjamim, os milhares do povo de Benjamim foram mortos e sobraram apenas 600, as riquezas e as terras, as posses dos benjamitas não foram pra outras tribos. Foram pros sobreviventes. Então, quis, a família de Saúl era muito rica. Olha só, os benjamitas estavam entre os mais ricos de todos. Porque aqueles 600 passaram a ocupar as posses de todos os outros que morreram. E o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Pessoal, o povo viu isso. Viu que ele era bonitão, viu que ele era fortão, ele era o filhinho de papai. Entendeu? Fazia academia todo dia. Andava só de camelão último tipo, de burrico de jumentinho último tipo turbo. Entendeu? Tinha roupa boa. Era de uma família rica. Então, se a família dele era rica, se ele era bonito, bem apessoado, se ele era o modelo do playboy na época, não se iludam com a questão dele estar procurando o jumento de seu pai. Então, as pessoas olharam e falaram, pô, é isso. Ou seja, Deus deu exatamente aquilo que o povo ia gostar. O que o povo ia gostar? Do mais bonito, do mais bem apessoado, do bambambam, da melhor família, o mais rico. Porque o povo tava pedindo um rei. O povo virou as costas pra Deus. Bom, vocês viraram as costas pra mim? Então, eu vou dar ao rei que os seus olhos vão... Ah, que coisa linda. Olha que coisa. E o nosso Deus permitiu. O nosso Deus deu o rei que o povo queria. Saul era destacado. Só que se nós analisarmos aqueles que mais realizaram, vamos pegar dois apóstolos aí pra comparar. Pedro era pescador, tinha também suas posses, mas era um pescador, um homem duro, turrão, ou não? Ele era um docinho. Não, ele era um homem duro. Ele era um homem turrão. E foi um dos principais apóstolos de Cristo. E Paulo? Paulo perseguia, prendia e torturava cristãos. Olha que coisa interessante. E foi o apóstolo dos gentios, tudo que nós vimos. Mas os nossos olhos, a nossa satisfação, a gente não olha pra pessoas como Paulo. A gente não olha pra pessoas como Levi, o coletor de impostos. Pros judeus, o coletor de impostos era um cara maldito. Era um maldito, pra ser mais exato. Então, pessoal, olha só. O que eu trago pra vocês é isso. Vamos prestar atenção. Não vamos olhar a embalagem. Vamos olhar o que interessa. A gente fica dando valor pro exterior. Senhor, Deus permitiu. Bom, vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei como vocês esperam. Porque eu governava vocês e vocês viraram as costas pra mim. E é essa a mensagem que eu deixo pra vocês. Vamos prestar atenção se a gente não tá virando as costas pra Deus por um Saúl. Se nós não estamos virando as costas pras coisas de Deus, pra algo que quando nós olhamos é a festa no apê, é a mulher no vizinho, em vez de olhar as coisas de Deus. É ganhar o dinheiro fácil ou é obedecer a Cristo, ser honesto? É ser um contendedor dentro do teu trabalho? É ser um preguiçoso, criador de contenda? Ou é você fazer sempre o melhor como se estivesse fazendo pra Deus? Esse é o pensamento que eu quero deixar pra vocês. Qual é o Saúl que nós estamos olhando? Bom, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estejam cuidando de vocês cada dia mais. Que o povo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Então é isso. É essa a mensagem que eu queria trazer hoje pra vocês. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Baixe o nosso e-book. Nós temos três e-books pra você escolher. Nós temos o e-book pra você montar a tua biblioteca. Nós temos o e-book Como Estudar a Bíblia. E nós temos o nosso plano de leitura da Bíblia numa ordem de fácil entendimento. O link tá aqui na descrição do vídeo. Você clica, você vai pra uma listinha que tem lá pra baixar e-book, nosso curso de teologia, todas as redes do Nascido pra você acompanhar a gente. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um. Até a semana que vem.